Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com Está aqui, no alto dessa apresentação nós temos o endereço do nosso site, matematicamutofácil.com O nosso site, gente, é um site 100% gratuito. Ele tem o ensino fundamental completo, está completinho, tanto a parte de aritmética, a parte de álgebra, a parte de geometria e também a parte de análise. Exercícios propostos, exercícios resolvidos e toda a teoria. Está completinha a teoria e é um site 100% gratuito. Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para uma escola técnica, para uma escola militar, para um concurso público, né? Gente, a dica está dada, não deixe de visitar o nosso site matematicamutofácil.com É um site 100% gratuito, onde você tem a matemática do ensino fundamental completinha para que você possa estudar. Perfeito? Essa videoaula você está assistindo no canal YouTube, no portal YouTube, dentro do nosso canal, o canal Professor Luiz Fernando Reis. Se você puder dar um like nas nossas videoaulas, se você puder se inscrever em nosso canal, né? Se você puder continuar visualizando nossas videoaulas, eu só posso te agradecer e agradecer muito. Tá certo, gente? Vamos trabalhar então? Vamos fazer mais uma videoaula, resolvendo certamente uma questão de concurso, um reforço de conteúdo. Gente, é isso aí, tá? Conto com vocês, espero o apoio de vocês, o carinho de vocês, e é isso aí, gente. Não deixe de visitar o nosso site matematicamutofácil.com e vamos então para a nossa próxima videoaula. Estamos de volta resolvendo mais uma questão do IFRJ 2018. Perfeito, gente? Diz assim a questão. A cobrança de uma corrida de táxi começa no instante em que o passageiro entra no carro. A partir desse momento, dois valores vão compor o preço final a pagar. Um valor fixo, chamado bandeirada, e outro valor que depende da distância percorrida. Em uma determinada cidade, os taxistas estão testando um novo combustível menos poluente, a fim de verificar se o seu uso é lucrativo para eles. Antes, com a gasolina, o valor da bandeirada era de R$ 5,40, e o valor por quilômetro percorrido era de R$ 2,76, tá certo? Nessa cidade, também existe uma versão luxo de táxis com preços diferenciados, cujos motoristas decidiram por manter os seus preços. Quer dizer, com esses não vai haver alteração alguma, tá certo? O preço continua constante, tá certo? Vamos ver qual é a questão 14, o que ela fala? Ela diz o seguinte, ó. Agora, com o novo combustível, os taxistas cobram R$ 4,50 por bandeirada e R$ 2,40 por quilômetro percorrido. Supondo que atualmente o usuário de táxi percorra diariamente a mesma distância X, que era percorrida antes da mudança de valor, quer dizer, são duas corridas, né? Uma antes e depois essa nova com um novo valor, tá certo? Com a mudança do combustível, né? Isso. A expressão algébrica que representa a economia diária que esses passageiros têm após a redução de preço é... Gente, vamos lá então? Vamos ver qual é a situação que eu tenho aqui a desenvolver? Bom, vamos lembrar o seguinte, a bandeirada, né, era R$ 5,40 e agora é de R$ 4,50. Houve uma diminuição aí, né? E o quilômetro percorrido era R$ 2,76 e agora é R$ 2,40. Houve uma diminuição, certamente, né? Quem percorre a mesma distância num preço de outro vai economizar. E ele quer saber qual é a expressão que vai determinar isso. Vamos fazer o que a gente pode fazer? Gente, olha só. Antes do aumento, o que a gente tinha, né? O preço original, né? Era a bandeirada. Bandeirada, gente, é o aumento que você entra no táxi. Então, se você andar 100 metros, vai pagar R$ 140, né? Mais uma fraçãozinha do quilômetro rodado. Se você andar 200 quilômetros, você vai pagar os mesmos R$ 5,40 mais 200 quilômetros vezes o quilômetro rodado. Aí fica muito caro, tá certo? Então, olha só. Qual seria o preço original? Era o preço da bandeirada, R$ 5,40 mais R$ 2,76 por quilômetro rodado, que eu chamei aqui de X, tá bom? E qual era o novo preço original? Com a mudança do combustível, né? Eles fizeram uma adaptação e fizeram o quê? A bandeirada baixou para R$ 4,50 e o quilômetro percorrido tornou-se igual a R$ 2,40. Então, quanto eu pagaria? Inicialmente, eu pagaria R$ 5,40 mais o que eu andei, R$ 2,76 por quilômetro rodado vezes a quantidade de quilômetros que eu rodei, tá certo? E o novo preço, a bandeirada é R$ 4,50 mais R$ 2,40 vezes o número de quilômetros, que ele falou que são em baixo, né? As corridas são idênticas, tá certo? Qual é a economia? Bom, se eu diminuir o que eu gastava antes, do que eu gasto agora, eu terei, né? A expressão que representa essa economia. Vamos ver. Se R$ 4,40 mais R$ 2,76, X, menos... Coloquei entre parênteses porque eu tenho aqui uma expressãozinha. Eu tenho que diminuir os dois, né? Isso, então, é menos R$ 4,50 mais R$ 2,40, X, que eu vou multiplicar por menos esses dois valores, né? Então, eu teria assim, ó... Se R$ 40,00 mais R$ 2,76, X, menos R$ 4,50, menos R$ 2,40, X, perfeito? E agora fica fácil, né? Se R$ 40,00 menos R$ 4,50, isso dá 0,90, R$ 0,90, R$ 0,90, mais quanto, ó... R$ 2,76, X, menos R$ 2,40, X, diminui aqui, ó... 0,36, X, e com isso a minha resposta certa é a letra B. Vamos verificar se é isso mesmo, ó... Cadê a letra B? Olha ela aqui, ó... 0,90 mais 0,36, X, e com isso eu tenho o quê? Mais uma questão resolvida. Tá certo, então, gente? Olha lá. Olha aqui, ó... Quem resolveu a questão foi o professor Luiz Fernando Reis, né? Responsável pelo site matematica-muito-fácil.com Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 320 páginas especializadas na matemática do ensino fundamental. Então, você que é concursando, gente, aproveite essa dica. Não deixe de visitar o nosso site. Não deixe de estudar pelo nosso site. E tem um detalhe importantíssimo. O nosso site é 100% gratuito. Você não terá despesa nenhuma e não terá mesmo, tá? Isso não é pegadinha, não. Você vai chegar lá, vai ter que pagar. Não tem isso, não. Nosso site é 100% gratuito. Todo o nosso conteúdo é gratuito. Você está no portal YouTube, está no canal do professor Luiz Fernando Reis. Se inscreve no nosso canal. Dessa maneira, você terá acesso, né? Poderá ser comunicado sempre que eu postar uma nova videoaula. E terá acesso, né? A mais de 2.170 videoaulas. Gente, é muito conteúdo. Então, você que se prepara para o Enem, para uma escola técnica, né? Como é o caso do IFRJ, um vestibular, uma escola militar, para um concurso público, gente? Não deixe de se inscrever no nosso canal. Eu tenho certeza que você terá, né? À sua disposição, muitos e muitos conteúdos. É muita questão de concurso resolvido. Petrobras, Banco do Brasil, Correios, Casa da Moeda, IFIJ, Cefete, Enem. Ih, rapaz. TJ, né? Esses concursos jurídicos, prefeituras. Eu tenho uma série, isso é o que eu estou colocando, né? São mais de 2.170 videoaulas. É muito exercício. Caídos em concursos já resolvidos por videoaula. Tá bom, gente? Se inscreva no nosso canal. Eu só posso te agradecer, te agradecer muito. E também vou te agradecer por ter tido a paciência de assistir a essa videoaula. Gente, obrigado a vocês pelo carinho e pela atenção. Até a nossa próxima videoaula.